Olá meus amores, bora para mais um vídeo aqui no nosso canal Cris Miranda. Gente, a Páscoa está se aproximando e eu já estou aqui nessa loja que eu amo visitar para mostrar para vocês as novidades já para a Páscoa 2024. Olha a quantidade de bichinhos de pelúcia de todos os tamanhos, coelhinho, os preços estão ótimos, tem para todos os gostos, todos os tamanhos aqui nessa loja, gente. Eu amo vir aqui, fico encantada que a maioria das coisas é coisas importadas de primeira qualidade e os preços não são tão caros. Olha esse coelhinho aqui. Então meus amores, se você caiu aqui de paraquedas nesse canal, esse é o canal Cris Miranda e hoje eu quero dividir com vocês a visita a essa loja maravilhosa que está toda pronta já para o período da Páscoa. Olha os preços. Tem alguns mais baratos, tem outros bem caro. Então, já deixa aquela curtida. Olha esse coelhinho lindo, está com uma roupinha. Deixa nos comentários se você gosta desse tipo de conteúdo e se aí na sua cidade você já foi visitar as lojas para ver as novidades em torno da Páscoa. Olha os coelhinhos aqui estão lindos, tem de todos os tamanhos, tem de todos os preços, meus amores. Quem vai lá no meu Instagram sabe que eu mostro tudinho lá. Então, se você ainda não me segue, vamos lá no Instagram. É Cris Miranda Oficial. E lá no Facebook, Ana Cristina Miranda. Olha que lindo esse coelho segurando essa cenoura. Olha que fofo. É muito coelho lindo aqui, gente. E aqui você pode comprar vista e parcelado também. Eles facilitam no cartão, no pixie, tem desconto quando você compra mais de um. Então, é uma loja bem diversificada para quem gosta de comprar para revender, para enfeitar as cestas de café da manhã, de almoço, para dar um presente. Gente, é tudo de bom. Olha esse aqui. Eu vou subir o som e vocês vão ficar olhando essas maravilhas aqui, tá bom? Acompanha. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. Olha, tem até coelhinho pequenininho. Olha esses coelhos aqui, meus amores. Dentro dessa cesta, toda enfeitada. Quem não gostaria de ganhar um coelhinho assim? Olha esses aqui, bem grande. Bem macio, gente. Eu fico encantada de ver tantas novidades nessa loja. Olha esse coelhinho amarelinho aqui, simples. Mas uma coisa muito fofa, gente. Tem dele no tom de rosa. Tem esse outro aqui, com essa cenoura. É muito bonito, olha. Tudo combinando. É muita criatividade. Olha esse, tá segurando o roubo de páscoa. Muita fofura, gente. Olha esse aqui, bem colorido. Olha essa cor aqui, lindo. Um amarelo bem bonito. O preço também não tá tão caro. Olha, se você quer dar na caixinha, aqui são dois coelhos. Numa caixinha, linda, maravilhosa. Olha que fofo. Você já dá o presente com a embalagem. É muito bonito, gente. Vem conhecer o meu cantinho. Tem vídeos de artesanato, vlog de rotina, cuidados com as plantas, com os meus pets. É isso, gente. No vídeo de hoje, é esse presente que eu tô dando pra vocês. Uma visita a uma loja aqui na minha cidade. Onde vamos encontrar tudo que você precisa pra presentear na páscoa quem você mais ama. Olha esses aqui, bem bonitinho, bem fofinho. Você pode colocar eles numa cesta do café da manhã. Os menores você pode presentear, fazer até um brindezinho. É um carinho que você faz quando você dá um presente desse na páscoa. Qualquer criança fica encantada de ver. Olha essa daqui, tem até uma roupinha, gente. Que fofura, olha. Lindo demais, meus amores. Olha esse, bem fofinho também com a cenoura. Aqui na minha cidade tem bastante lojas. Essa loja não fica dentro do shopping, fica no centro comercial. Então, os preços não são tão caros. Porque se você for na loja dentro do shopping, gente, você vai encontrar uns coelhos bem caros. Olha esse, bem colorido. Todo branco, com a fita colorida, com as orelhinhas coloridas. Lindo demais. Então, aqui você pode comprar por atacado, pra revender. Olha esse, cor bege. Com as orelhas coloridas, coisa mais linda, gente. Deixa aí nos comentários se você tá gostando do vídeo. Assiste até o final, pro nosso cantinho crescer cada vez mais. E vai lá no Instagram, meus amores. Já deixa aquele joinha. É Cris Miranda Oficial e lá no Facebook, Ana Cristina Miranda 12. Lá eu mostro um pouco de tudo que vai acontecer aqui no nosso canal Cris Miranda. Eles acabaram de arrumar a loja. Então, eu já aproveito, faço o vídeo. Porque depois que começa o pessoal a procurar, esses coelhos não vão estar mais assim. Vão estar tudo bagunçado, tudo desarrumado. Então, eu aproveito e venho logo, logo que eles acabam de arrumar. Eu conheço uma moça que trabalha aqui. E ela me liga e diz, olha, Dona Ana, venha que acabamos de arrumar a loja. Então, meus amores, espero que tenham gostado do vídeo. Foi feito com todo carinho, com todo amor. Páscoa 2024 com força total aqui no nosso canal. Não esquece da curtida. Compartilha com quem gosta desse conteúdo. Deus abençoe grandemente vocês. Livre vocês de todo mal. Eu amo muito vocês. Páscoa é uma época maravilhosa. E é isso, meus amores. Até o próximo vídeo. Um beijo. E vamos aproveitar esse período de Páscoa em família. Deus abençoe grandemente vocês. Tchau!